Essa loja aqui é de quem que é? Da Laura Laurinda? Laurinda Aqui vende tudo, é? De roupa? De tudo um pouco Ficou bom agora, hein? Essa lojinha aqui É E pretende fazer o que mais? Futuramente Ué, o projeto é crescer mais ainda a loja Gerar mais emprego Isso Ali em cima vai, você falou que vai vender É, ela tá querendo fazer um projeto de flores Vaso de flores, arranjo Vai ficar bom, hein? Casamento, essas coisas assim? É, pra casamento, aniversário Fica bom, hein? Crescendo cada vez mais, né? É Tem que ser assim mesmo Então Depois você vai ver lá, tá? Tá bom